Um ex-marido ganhou na justiça uma indenização por ter sido traído duas vezes. Primeiro, ele descobriu que a mulher estava grávida do amante, depois que o primeiro filho do casal também não era seu. Aconteceu em Minas Gerais. O triângulo amoroso terminou na justiça. A mulher era casada há quase 20 anos. Nesse período, ela teve um caso extraconjugal e engravidou do amigo do marido. Tempos depois, veio o divórcio e a mulher passou a viver com um antigo amante. Ela contou ao ex-marido que o filho mais novo na realidade era filho biológico do atual companheiro. Inconformado, o ex-marido entrou na justiça. Ele alegou o abalo psicológico e teve que fazer tratamento com remédios antidepressivos. A justiça de Minas Gerais estipulou uma indenização de 20 mil reais por danos morais. O desembargador entendeu que a situação feriu a honra do ex-marido. Este advogado explica como deve ficar a questão a partir de agora. Vai ocorrer o reconhecimento através do exame do DNA confirmado que ele é pai biológico. As consequências disso vai depender se há necessidade ou não da nulidade do registro. Para isso, deve decorrer um vício de vontade. Ou seja, aquele que registrou a criança em seu nome, acreditando ser ela filho legítimo dele, é que deverá sustentar eventualmente esse vício. No meu entendimento, o pai da criança é aquele que a criou até o momento e que consta nos seus assentamentos de nascimento. Ele esclarece ainda que o argumento usado pela mulher ao recorrer da decisão não convenceu. Segundo ela, não houve adultério porque o casal só vivia sob o mesmo teto por causa dos filhos e não mantinham mais o compromisso da fidelidade. O que manteve o casal unido foi justamente o filho. Então o pivô da traição ali é no sentimento de ser pai biológico daquela criança, de acreditar que aquela criança foi gerada com a sua contribuição. E não o fato do casal estar ou não mantendo relações sexuais ainda ou estar sob o mesmo teto como marido e mulher. Ah, se fosse comigo... Isso pararia. Mas ia ficar chateado, hein? Não, não ia ficar não, isso pararia na boa. O meu amigo logo, traição total, é um cara, dependendo da situação, ele faz uma loucura com o próprio amigo dele, com a mulher. O que o senhor acha dessa situação? Normal, mano. É o amor? É o amor, mano.